Olá, pessoal! Mais um vídeo aí do professor Emerson Leandro. Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, que a gente trabalhou um pouquinho dos conceitos básicos de função exponencial, coloquei agora para vocês um exercício, uma questão que envolve funções e equações exponenciais, tá certo? O exemplo diz o seguinte, suponha que a população de dois vilarejos, A e B, variem de acordo com as funções. A primeira função é f de t é igual a 2 elevado a t mais 2 mais 75. E a segunda função, g de t, é igual a 2 elevado a t mais 1 mais 139, em que t é o tempo em anos. A pergunta, quantos anos os dois vilarejos terão o mesmo número de indivíduos, tá certo? O mesmo número de habitantes, ok? Olha, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é, duas vilarejos, certo? Com duas funções, cada função vai ter um crescimento populacional, e aí ele pergunta, né, ele pergunta quantos anos os dois vilarejos terão o mesmo número de indivíduos, ou seja, o mesmo número de habitantes. Se eu quero o mesmo número de habitantes para os dois vilarejos, nós vamos ter que pegar essa primeira equação, essa primeira função, igualar a essa outra função, certo? Ou seja, nós vamos pegar aqui, ó, tudo isso aqui, quem é f de t? Ele tá dizendo, quando ele quer o mesmo, ele tá dizendo isso, ele tá dizendo que f de t, ó, vai ser igual a g de t, certo? Ele tá dizendo isso. Quando eles forem iguais, o que? O termo, a quantidade de gente, e essa quantidade de gente depende de t. Quem é t? t é o tempo, e é dado em que? Em anos, joinha? Então, o que é que nós vamos fazer? Esse cara aqui, que é o f de t, é tudo isso aqui, ó, eu vou substituir, certo? Vai ficar aqui, deixa eu deixar bem bonitinho aqui para vocês, vai ficar aqui o seguinte, ó, eu vou ter 2 elevado a t mais 2, mais 75, vai ser igual, agora, essa parte aqui que eu peguei, pertence a quem? A f de t, certo? Essa é a igualdade, coloquei a igualdade aqui, agora eu vou colocar quem? G de t. Quem é g de t? É tudo isso aqui, certo? Então, eu vou colocar 2 elevado a t mais 1, certo? Mais quanto? 139, certo? 139. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu tenho a minha variável t, né, no expoente 2, tenho a minha variável t no outro expoente 2, e aqui eu tenho dois valores numéricos, né, o 75 e o 139. Então, eu vou primeiro fazer, trabalhar em cima dos valores numéricos e deixar a parte do numeral, do expoente, da incômito, para depois, certo? Então, eu vou passar esse 75 para o lado de lá, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 elevado a t mais 2, vai ser igual a 2 elevado a t mais 1, certo? Mais 139, esse cara está positivo, ele vai para o segundo membro negativo, né? Então, vai ficar menos 75, certo? Menos 75. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui essa subtração, né? Vou colocar aqui de lado aqui, 139, certo? Menos 75, ok? Então, 139 menos 5 vai dar 4, vou pegar uma aqui emprestada, 13 menos 7 vai dar 6, se quiser, então, 64. Então, aqui, ó, fazendo isso aqui, nós vamos ter, vou colocar aqui para frente, certo? Vai ganhar esse espaço aqui. Eu vou repetir aqui esse 2 elevado a t mais 2, 2 elevado a t mais 2, certo? Vai ser igual a 2 elevado a t mais 1, 2 elevado a t mais 1, mais quanto? Esse resultado, 139 menos 75, deu 64, tá certo? Deu 64. Então, vamos colocar o 64 aqui, jóia? Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Agora, eu vou começar a trabalhar com as incógnitas, porém, observe que o 2 aqui tem um expoente, além da incógnita, tem um expoente 2, além da incógnita, tem um expoente 1. Então, eu vou também separar, certo? Então, vai ficar, aqui eu posso escrever 2, vou apagar aqui para ficar bonitinho. Aqui eu posso escrever 2 elevado a ao quadrado vezes 2 elevado a t, certo? 2 elevado ao quadrado, que é desse 2, 2 elevado a t. Vai ser igual, vai ser igual a 2 elevado a 1, que é esse cara aqui, vezes quanto? Vezes 2 elevado a t, certo? Mais quanto? Mais 64. Jolinha? Massa, né? Então, vamos lá, continuando. Vou botar a setinha para cá, para continuar, nós vamos lá. Olha, eu vou fazer o seguinte, 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, dá 4. Então, já vamos colocar o 4 aqui, certo? 4 vezes quem? Vezes 2 elevado a t, certo? Vai ser igual, 2 elevado a 1 dá quanto? 2. Então, 2 vezes 2 elevado a t, né? 2 elevado a 1 dá 2, vezes 2 elevado a t. Mais 64. Aqui, gente, como o quadro acabou aqui, eu vou só pegar aqui, certo? Isso aqui, o que significa? Eu vou apagar um pouquinho aqui em cima, né? Aí vocês aí, qualquer coisa é só voltar ao vídeo, né? Depois, eu vou apagar só um pouquinho aqui a parte de cima, para dar para a gente ficar com o restante da questão, para quando a gente finalizar, né? Saber o que a questão pediu, ok? Então, vamos lá. Usando aqui a parte de cima, eu vou apagar até esse nome aqui, que a gente também não vai precisar, certo? Apagando aqui. Então, vamos lá. Continuando. Então, só essa partezinha aqui, eu vou trazer tudo isso aqui para cá, certo? Preste atenção. Então, vai ficar 4, vou só repetir, 4 vezes 2 elevado a t, certo? 2 elevado a t, vai ser igual a 2, ok? Vezes 2 elevado a t, certo? Mais quanto? Mais 64. O que eu fiz aqui, gente? Não, eu só fiz, pega, repetir essa mesma equação, situação e colocar aqui, para a gente poder continuar, tá? Então, agora observe que isso aqui eu vou passar para cá, ok? Um exemplo, eu vou repetir aqui 4, 4 vezes 2 elevado a t, e isso aqui, que está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro. Por quê? Porque agora eu quero deixar a nossa letrinha, tá certo? A nossa letrinha, já uma juntinha da outra, né? E a incógnita, no caso, é t, certo? Então, vai ficar menos 2 vezes 2 elevado a t, que vai ser igual a 64. Chegando aqui, gente, nós vamos fazer, observe que eu tenho 2 elevado a t e 2 elevado a t. Duas coisas iguais, né? Porque aqui, no início, nós não tínhamos, nós tínhamos 2 elevado a t mais 2 e 2 elevado a t mais 1, ou seja, diferentes, certo? Como eles são iguais, aqui a gente vai fazer o que a gente chama de mudança de base, certo? A gente vai fazer o que a gente chama aqui de mudança de base. Essa mudança de base é o seguinte, eu vou chamar 2 elevado a t de uma letrinha. Eu vou chamar aqui 2 elevado a t vai ser igual a k, certo? Vou fazer isso. Isso é uma mudança de base. Eu estou mudando essa base aqui. Então, feito isso, fazendo a mudança, 2 elevado a t igual a k, eu vou 4 vezes... Quem é 2 elevado a t? 2 elevado a t é k. Então, eu vou ter 4k menos 2 vezes elevado a t, que é igual a k, né? A gente fez a mudança de base. Vai ser igual a quanto? 64. Joia? 64. Agora, quanto é 4k menos 2k? 4k menos 2k vai dar 2k, que vai ser igual a 64. Joia? Agora, vou passar tudo isso aqui e vamos para cá. Para a gente... Aqui eu vou fechar, porque aqui foi nossa mudança de base, tá certo? Aqui a setinha só para dar continuidade, ok? Então, esse 2 está multiplicando, nós vamos passar para lá ele dividindo. Então, k vai ser igual a 64 dividido por 2. Joia? Está multiplicando, passou dividindo. E o nosso k, portanto, o nosso k vai ser igual a 64 dividido por 2 dá 32, né? Então, o k foi igual a quanto, gente? A 32, ok? Olha as coisas se aproximando aí. Sendo assim, o k é igual a 32, a gente vem para cá, para essa informação de cima, certo? 2 elevado a t, 2 elevado a t, é igual a quem? A k. E quem é k? Acabamos de encontrar. k é 32, certo? Quando a gente chega nessa situação de 2 elevado a t igual a 32, esse tipo aí de formato, essa carinha aí, a gente já conhece. A gente sabe que nós vamos ter que fatorar quem? O 32. Então, eu vou fatorar aqui o 32 de lado, ó. 32, dá por 2, vai dar 16, dá por 2, vai dar 8, dá por 2, vai dar 4, dá por 2, vai dar 2, dá por 2, vai dar 1, certo? Então, o 2 aqui aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2 elevado a quinta, certo? 2 elevado a quinta. Então, no lugar de 32, vamos colocar quanto? 2 elevado a quinta. Então, 2 elevado a t vai ser igual a 2 elevado a 5. Gente, olha só o que aconteceu. Quando eu tenho as bases iguais, o que a gente faz? Tem uma regrinha, uma propriedadezinha, a gente iguala os expoentes. Portanto, t vai ser igual a 5. Pronto? A gente igualou aí os expoentes, tá certo? Valeu? Agora, o que é que a questão diz? Então, quantos anos os dois vilarejos terão o mesmo número de indivíduos? Com essas funções, com essa função aqui do vilarejo A e a função do vilarejo B, eles terão a mesma população, a mesma quantidade de indivíduos no tempo de 5 anos. Joinho? Então, gente, essa foi a nossa questão sobre funções ponencial. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.